Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, referente a qual horário vocês estão assistindo. Hoje vamos falar um pouco da criação de codornos, quais são os cuidados que devemos ter na criação. E vamos lá. Cuidado adequado para garantir o seu prestar, pessoal, em saúde. Aqui estão alguns cuidados importantes a considerar que eu vou falar. O alojamento adequado forneça um bom espaço limpo, seguro e bem ventilado para as codornas. Um galpão ou gaiola, pessoal, apropriado, são ideias para manter as aves protegidas de predadores e variação climática, chuva, vento, sol muito forte. As codornas são um pouco sensíveis a quanto isso, que é variação climática. Passou de 28 graus, elas começam a abrir o bico para a ventilação, para baixar um pouco mais a temperatura. Ela começa a abrir o bico para poder abaixar a temperatura delas. E sendo um ambiente controlado, que fica ao máximo 28 graus, ela não precisa ficar abrindo um bico. E assim fica um pouco melhor a criação delas e evitar o estresse. As condições de temperatura, mantendo a temperatura adequada para as codornas, a temperatura ideal varia de acordo com a idade das aves, mas geralmente varia entre 20 a 28 para as codornas adultas. E também é importante, pessoal, a iluminação garanta um ciclo regular de luz e escuridão. Geralmente a escolar precisa de 12 a 16 horas por dia para estimular o sistema reprodutor, que é estimular a postura dela. Agora, como nós está um pouco, o amanhecer está demorando mais, começa a iluminosidade, começa a dar às sete. Agora, nesse tempo agora, de agosto em diante, começa a melhorar um pouco. O que é que eu faço na minha criação? Eu deixo, eu ligo às seis da manhã, quando o sol já está saindo, eu desligo e volto a ligar às cinco e meia e deixo até às sete. Aí varia de três a quatorze horas e aqui funciona muito bem. Em relação, pessoal, à alimentação balanceada, ofereço uma ração de alta qualidade, especificamente, formulada para a codorna. A alimentação deve ser balanceada em proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais, forneça água fresca e também limpa. É essencial, pessoal, manter a água sempre limpa. Se puder fazer um sistema automático de água, é bem melhor que você não precisa ficar repondo água toda hora. O sistema, você põe um sistema automático ali, aí você, dois, três dias, você limpa o receptiente. Mantendo limpo aí, não precisa ter esse trabalho de ficar repondo toda hora. Uma alimentação boa, nas casas de ração, tem uma ração ótima para a postura de codorna. Já vem todos os nutrientes que ela precisa. E o espaço, pessoal, para a codorna, se for em gaiola ou alojamento, evitar superlotação, para não ter estresse nem briga. Porque, como vem gerar estresse, a reprodução dela diminui, porque ela está estressada, ela não põe. E também elas começam a um ficar beliscando a outra e quando tem ensangramento, vem a ferir. E as codorna são muito curiosas. Ela começa a beliscar, beliscar, beliscar. Quando vai ver, já está aquela ferida enorme e ela vem a morrer. Para evitar isso, tem um espaço adequado. E, como se for em gaiola, dependendo da gaiola, tem gaiola aí que vende para 15, 18 codorna. Eu sempre coloco 5 em cada gaiola e fica super tranquilo. Eu tenho uma gaiola aqui que cabe 18, só que eu não ponho 18. Eu ponho só sempre 5 em cada. Aí dá 15. Eu ponho 1 a menos em cada repartição. Aí evita as brigas, o estresse. E o higiene, pessoal, é um dos mais importantes, que a codorna defeca demais. Não tendo um ambiente limpo, removendo as fezes e resíduos regularmente. Isso ajuda a prevenir doença e proporcionar um ambiente saudável para elas. Eu limpo de manhã, quando acordo, eu limpo. E venho limpar à tarde também. Eu limpo duas vezes por dia. Isso gera limpeza, né, pessoal? E vem a não ter mosca, para prevenir que mosca, inseto, essas coisas, aí fica bem melhor para elas. E vamos dizer que mosca não é muito amigável, né? Que ela nas fezes põe os ovos dela e começa a criar aquelas larvas e não é bom. Sempre mantendo um ambiente limpo e seco é bem melhor e as codorna, mesmo assim, reproduz mais, né? Ela veio com um ambiente limpo. Eu manuseio, pessoal. É bom ter cuidado quando for pôr na gaiola ou pegar para cortar unha e bico. Se as codorna que começam a ficar mais velhas, elas crescem muito a unha e o bico dela fica muito grande e fica ruim a alimentação dela. Quando for fazer esse manuseio, tenta pegar com cuidado, treina um jeito mais suave de pegar elas, como elas são sensíveis. Aí cortou a unha e o bico, tranquilo, devolve na gaiola e vida que segue. Previne doenças também, né, pessoal? Previne um monte de doenças aí. Também o controle de doenças mantendo um programa de prevenção de doenças, incluindo permifugação e vacinação quando necessário. Mantenha as codornas isoladas de uma outra aves doentes, né? Vamos dizer, uma codorna está doente, você não vai deixar junto da outra. Você vai pegar ela, deixar em um lugar mais ensolado, em uma gaiola sozinha, quando você está fazendo um manuseio de medicamento para ela melhorar da doença que ela dá. E melhorou, porque ela está fazendo uma quarentena de medicamento. Se você ver que ela melhorou, começou a pôr de novo, aí você vai e coloca ela novamente na gaiola. E mantendo o monitoramento regular, estando atento no comportamento das codorna, pessoal, observando a mudança de apetite, postura e saúde geral, isso ajuda a identificar problemas precocemente. Vendo o problema precocemente, pessoal, aí você evita a doença se lastrar entre as outras codorna. Aí fica bem melhor, evitando. E assim a reprodução controlada, se você pretende criar codorna para postura ou reprodução, tem um plano de manejo adequado para coletar os ovos e cuidados dos filhotes. Aqui eu faço só para ovo, não tiro o filhote. Então, para mim, é só pôr na cartela em um ambiente que fique em temperatura ambiente. Agora, se você for criar para tirar o filhote, aí tem que fazer um pinteiro para a quantidade de filhotes que você pretende ter e manter os cuidados e prevenção. E também a entregação, pessoal, se mantiver várias codornas juntas, observe o comportamento para garantir que não haja filhas ou agressões. Se necessário, divida em grupo. Tipo, se for um gaiola 5x5, 10x10, dependendo do tamanho da codorna, aí fica mais tranquilo a criação dela. Aí, se você for ter codorna em uma criação, em um galpão grande, lembrando que a criação de codorna pode variar com base em sua finalidade, postura, carne, ou você que pretende só criar ornamental, só para ter aquele animal de, vamos dizer, de estimação. Como tem que ver as condições locais. Ou se não consultar um especialista, aí ele vai dizer qual prevenção você tem que tomar. Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado o pessoal que estiver começando com os cuidados que devo ter na criação de codorna e logo mais mandarei outros vídeos aí mostrando um pouco mais sobre elas.